A farra dos taxistas continua tirando passageiros de Arassatuba do sério. É uma novela, né? Os profissionais sempre alegaram que trabalhavam com o taxímetro desligado por conta da tarifa que ficou sem atualização por seis anos. Mas hoje faz um ano que a tarifa subiu 46%. Mesmo assim, o aparelho que deveria indicar o preço justo da corrida continua sem utilidade alguma. Aviso tem. As informações estão disponíveis nos pontos de maior circulação de pessoas na cidade. É proibido iniciar a corrida sem ligar o taxímetro. Mas... O senhor faz o preço fechado ou é taxímetro? Não, pode ser. Eu faço 20 reais, tá bom? Pode ser. Não compensa ligar o taxímetro, né? Vai dar mais ou menos isso mesmo, né? A corridinha curta, pra nós, é assim... Não é muito vantajosa pra ligar o aparelho. Porque aí você sai da fila, aí você volta no final da fila, às vezes uma corridinha que dá 10 reais, 8 reais. É isso que eu não consigo entender como o Uber sobrevive. Não consigo entender. Aí por isso que é mais fácil cobrar o preço fechado? Fechado. Hoje completa um ano desde que a prefeitura reajustou a tarifa dos táxis de Arasatuba. E fomos conferir de perto como está o uso do taxímetro pelos taxistas da cidade. Em todas as viagens feitas para a realização desta reportagem, o equipamento não foi ligado nenhuma vez. Uma prática comum, de acordo com um dos taxistas flagrados, cobrando o preço fechado. Aqui em Arasatuba os taxistas tudo faz preço fechado? É, poucos usam o taxímetro aqui. O que que acontece? Aqui já não tem muito, assim, essa cultura de táxis, população. Aí o cara fica lá, se ele for ligar o taxímetro, a questão de 8 anos atrás aí, eles não davam o aumento. Coitado, eles faziam a corrida, dava menos do que a corrida de moto táxis. Os taxistas justificam. A crise no país, né, e a falta de passageiros também, né, tá faltando um pouco de cliente, né. E isso atrapalha bastante, né, porque a maioria são pais de família, são pessoas trabalhadoras, né, que precisam trabalhar, né. E tem uma minoria que talvez não liga o taxímetro e fica generalizando a classe inteira, né. Nas ruas, o desrespeito de parte dos taxistas é criticado pela população. Essa prática é comum, né, o pessoal combina antes pra poder ficar o valor, de repente, dentro do orçamento que a pessoa pode gastar, né. O que que o senhor acha disso? Ah, eu acho bacana. Eu não acho normal, né, já aconteceu várias vezes, é um praxe aqui, né, eles não ligam o taxímetro e quando você fala, alguns até dizem que tem autorização e é assim que é cobrado e acabou, né. É, pode até ser comum, mas a proibição do preço fechado está expressa em uma lei federal que obriga o uso do taxímetro em cidades com mais de 50 mil habitantes. Mesmo assim, se o taxista insistir na infração, cabe ao consumidor aceitar ou denunciar. Ele pode estar procurando a Secretaria de Mobilidade Urbana através de e-mail ou telefone, procurando também o Atende Fácil para estar fazendo a reclamação e nós vamos tomar todas as providências cabíveis. E se a lei exige para se ligar o taxímetro, o taxímetro tem que ser ligado. Não tem meio termo? Não tem meio termo, estamos fiscalizando. Não tem meio termo. Ele pode ser ligado quando existem.